Estou aproveitando quando dá para treinar de manhã e de tarde para entrar no ritmo dos demais companheiros. E vamos ver se tiver que jogar domingo, que seja alguns minutos, que se não for, para já voltar a estar concentrando, a viajar, para voltar no clima do jogo, que eu estou precisando realmente vivenciar isso para o quanto antes poder estar na melhor forma possível dentro de campo para poder ajudar meus companheiros.